Bom, turma, galera que assiste a Sala ao Vivo da Genial já viu a carinha de vocês por ali, mas eu fiz questão de vir aqui em loco pra entender na prática o que é a sociedade dos traders, o que é uma mesa proprietária. E aí, Fredão, já quero começar com você. Você que era dentista e agora faz parte desse universo de trader. Como é que foi isso, Fred? Então, cara, o autor é de tudo, né? O cara era dentista, começou a pensar em ter uma segunda renda, entrei pro mercado, aí conheci o day trade e foi dando certo, deixei de ser dentista. Agora tô aqui, tem 15 anos que eu quero. Mas eu quero saber se você continua fazendo o povo sorrir. Só quando eles ganham dinheiro, né? Porque mexer na boca das pessoas, eu não deixo mais, não. Mas sim, quando eu ajudo as pessoas a ganhar dinheiro, eles sorrim também. Tem muita gente sorrindo, graças a Deus. Graças a Deus, né? E você, né, Letícia? Tá no mercado desde que você tinha 22 anos, já tá aí 4 anos nessa jornada e voando, né? Como é que foi a sua transição de carreira também? Bom, se o Fred diz que é louco, eu aprendi com ele e comecei a estudar sobre mercado. Apaixonei, é isso que eu quero fazer pra vida. E eu falo que as duas principais coisas que me trouxeram aqui foram foco e disciplina. Eu sabia que era isso que eu queria fazer e eu ia fazer acontecer. E tenho certeza que o Fred faz muitas pessoas sorrirem. Eu sou prova viva disso, muito mais feliz hoje em dia do que eu imaginava seguindo uma outra profissão. É isso, né, Fred? Tem que rir, tem que fazer rir, né? João Pedro veio direto do mundo corporativo, cansou disso e também desejo ser trader aqui na minha universidade. Mais ou menos por aí, né? O Fred fez a notícia sorrir, me fez sorrir e eu caí aqui pra dentro do mercado financeiro. Eu vim do mercado corporativo, trabalhava na BR Mons e aí há cinco anos estou aqui firme na sociedade dos traders. Sou o melhor co-working na sociedade dos traders. Isso eu não deixo de falar. É a minha piadinha padrão de todos os vídeos, beleza? Luciano, você também veio do mercado corporativo, mas já tinha um pezinho ali no mercado financeiro, né? É isso aí, cara. Por influência do meu pai, que tinha uma empresa no ramo financeiro, também trabalhava com bancos, já estava no ramo corporativo, fazendo esse trabalho no mercado financeiro. De lá pra cá, veio só crescendo essa vontade de estar dentro, de estar dentro do mercado. E por influência do meu grande amigo Fred, eu fui atraído pro mercado financeiro, querendo fazer o que ele faz. E o convite, então, foi pra fazer parte de uma mesa proprietária. Explica pra gente, Fred, o que é uma mesa proprietária? Uma mesa proprietária é quando as pessoas operam sem correr risco e a gente perdeu o próprio dinheiro. A empresa entra no capital, os traders vêm pra cá, aprendem com a gente e vão operar o dinheiro da empresa, um percentual vai pra eles e um percentual vai pra eles. Então tem uma vantagem muito grande da pessoa não riscar o próprio dinheiro que nós operamos. Mas Fred, eu sei que a sociedade dos traders, inclusive, é muito mais do que uma mesa proprietária, né? E eu quero saber de você, Letícia, o que é a sociedade dos traders? Pra começar, a sociedade dos traders é uma mesa proprietária só de ações. Eu acho sempre bom falar isso, porque, pelo menos por enquanto, né, não temos pretensão de mudar isso, que é uma mesa onde a gente opera leitura de fluxo em ações. Porque essa exclusividade de operar leitura de fluxo em ações, tudo começou com o Fred, e essa foi a forma como ele encontrou de ganhar dinheiro mais consistente. Então ele já operou índice, já operou dólar, e de tudo o que ele conseguiu ganhar bem e com consistência foi fazendo leitura de fluxo em ações, e ele trouxe isso pra gente. Então hoje em dia todo mundo aqui opera leitura de fluxo em ações, e muito mais do que isso, muito mais do que só operar o dinheiro da empresa, eu vejo a sociedade dos traders, e acho que todos que estão aqui, como um processo de formação de traders de elite. O Fred sempre falou isso, que o objetivo principal da sociedade dos traders era formar traders de elite, traders consistentes, que ganham bem, e fazer isso em forma de comunidade, de que todo mundo se ajude, de todo mundo crescendo junto, e buscando ser cada vez melhor. Não um sozinho, cada um no seu pano. Mas sim, fazer um ambiente onde proporcionasse que todos crescessem o máximo possível, e fossem felizes fazendo aquilo que escolheram fazer. Confesso que nessa minha semana aqui em Goiânia, inclusive, eu consegui enxergar isso no olhar das pessoas. Mas, meu amigo Luciano, por que ações e não índice de dólar? Bom, Carol, o mais legal das ações é que você consegue tratar com o mesmo operacional diferentes ativos. Então a gente tem uma amplitude maior de oportunidades aplicando o mesmo operacional. Então isso traz segurança para as pessoas, traz segurança para o trader em si. Ele consegue aplicar o mesmo operacional em diferentes ativos, no nosso caso aqui, por leitura de fluxo. E a gente aplica essa técnica em diferentes ativos que dão várias oportunidades todos os dias. E JP, eu quero saber o seguinte, o que o cliente da GMIAL encontra no nosso canal e no YouTube? E o que tem de diferente, inclusive, na sala de vocês? Não, mas eu acho que eu tenho que responder uma história, vou contar uma historinha aqui primeiro, antes de responder a sua pergunta. Por quê? Porque todo o conceito que a gente trouxe para a sala, dentro da GMIAL Investimentos, partiu de um clique do que nós tínhamos aqui presencial e era tão bom, tão relevante, como que a gente conseguiria escalar isso e proporcionar para uma pessoa remota, que não estava aqui presente com a gente, esse ambiente massa que a gente tinha. De troca de ideias, de leitura de fluxo, de cobertura de mercado, de analisar vários ativos, assim como o Luciano citou. Então, surgiu disso. O que o cliente da GMIAL vai ter de diferente dentro da SCTV? É um ambiente presencial que a gente trouxe para o mundo online para ganhar escala, formar uma comunidade de traders que escaneiam o mercado, que são vencedores. Letícia, você trouxe um ponto muito importante, que é essa questão de comunidade. Então, muito mais do que muitas salas de call que a gente encontra no mercado, onde você vê realmente só que eu estou comprando e eu estou vendendo, a gente sente realmente esse compromisso, essa responsabilidade em torno do gerenciamento de risco, muito mais. O que vocês levam em consideração para o trader realmente ser consistente e se tornar um trader de alta velocidade? Legal. Tem três coisas que são extremamente importantes, que sem elas não tem como ter sucesso como trader, que é uma boa técnica, um bom gerenciamento de risco e um bom controle emocional. Então, essas três coisas são coisas que nós temos entre nós, aqui cada um tem consigo, por isso tem sucesso como trader, ganha dinheiro de forma consistente. São coisas que nós temos como comunidade, um ajudando o outro ali em ambiente e é o que a gente está levando para a escala, levando para o digital, igual o João Pedro falou muito bem. E de que forma que a gente faz isso? No gerenciamento de risco, como a gente está ali operando, ao vivo, conversando com as pessoas, a gente está o tempo inteiro falando, Ei, pessoal, controla o stop, cuidado, não pode estopar além dessa região aqui. Se o player está ao largar, tem que estopar, não fica segurando, esperando, virando torcedor. A gente fala muito isso, não vira trader torcedor, já não tem mais sentido essa operação. Então, tudo que a gente pensa para controlar o nosso risco, a gente vai falando também, levando para as pessoas. O emocional, então a gente está ali, você está operando, você é trader iniciante, está operando com traders experientes, trade com 15 anos de mercado aí, é uma baita experiência. Imagina você operar ao lado de um trader com 15 anos de experiências, nós aqui com alguns anos também, já consistentes no mercado. Então, você está ali vendo o jeito que a gente se comporta, como que a gente controla as emoções, quando a gente vê que o mercado está muito agitado, que até a gente está sentindo ali um pouquinho, a gente fala, gente, vamos controlar, peraí, vai devagar, que o mercado, né, está difícil, está muita volatilidade. Então, a gente ajuda também as pessoas que estão lá do outro lado da tela a controlar melhor as suas emoções, a não entrar num trade antes da hora. Peraí, gente, ó, o JP está aqui ainda, ele não largou 100%. E por que que eu estou falando assim, ah, o JP, o player? Técnica, a gente opera a leitura de fluxo em ações. E é uma técnica que funciona, então, você estando lá com a gente, todos os traders que estão lá, estão acompanhando ao vivo a gente fazendo isso, aprendendo com a gente como é que lê um fluxo de ações. Tem também a questão de que são alguns estilos operacionais. Apesar de todos nós operarmos leitura de fluxo em ações, tem uns que operam mais rápido, tem mais agilidade ali para entrar e sair, outros que gostam de um ativo um pouco mais tranquilo, pegar uma tendência cadenciada, sem muita volatilidade. Então, a gente consegue trazer ali vários estilos operacionais diferentes e cada um se adapta melhor com um estilo. Então, dessa forma, a gente consegue ajudar várias pessoas também diferentes ali dentro de uma mesma técnica. Então, a gente está falando de vida real e é tão real que eu quero saber de você, Fred, por que a gente está nesse espaço aqui? Então, a gente está aqui porque a gente quer trazer para as pessoas que nos acompanham o melhor ambiente possível, a melhor qualidade de imagem possível, o som possível. Então, a gente pegou essa sala aqui para construir ela para ter qualidade de som, qualidade de imagem, um ambiente bonito, um ambiente que a gente possa operar melhor e passar isso que o João Pedro falou. A pessoa ter a experiência de pensar assim, cara, eu estou lá junto com aquelas pessoas. Então, a gente está reformando essa sala aqui para ser a nova sede da STTV Live. Daqui uns dois meses, eu acho que a gente já está aqui e aí vai ser um ambiente mais profissional ainda do que o que a gente já tem hoje para passar essa qualidade para as pessoas que estão nos assistindo. Então, eu acho que você já tem motivos suficientes para acompanhar a sala ao vivo da Genial, que acontece diariamente das 9 às 13 horas com a participação da Sociedade dos Treves. Essa transmissão acontece no YouTube da Genial, que você pode se inscrever clicando aqui em qualquer lugar desse vídeo.